Eu tenho uma coisa pra ser sincero Eu... Eu... Vamos Maria Júlia, vamos rapidinho Minha cabeça é muito pequena Fala aí galera, aqui é o Ted Hoje eu tô aqui junto com a Majô Hoje a gente vai ler uma fanfic nossa De várias que tem na internet O Ted vai ler, eu só vou ouvir? Não, você vai ler junto comigo Porque eu faço eu, você faz você Ah, é pra fazer isso? Ah, não, não Tem dois capítulos só, essa daqui é a menor de todas Porque a maioria tem 36 capítulos Eu nunca leio uma fanfic na minha vida Já sim Você e Justin Bieber deve ter várias Olha que desenho bonitinho Que bonitinho Este capítulo se passa entre 2012 e 2013 Nossa, era horrorosa em 2012 Quando o Ted ainda jogava Minecraft Nossa, eu gravava vídeo fazendo bigode E aqui estou Ah, essa é a sua fala É a minha fala Tá Há um ano sofrendo Você deve estar se perguntando do que eu estou falando, né? Afinal, você é o Ted Aquele carinha da internet que joga Minecraft Que está sempre feliz e contente com a vida Só que não As pessoas nem notam o quanto eu sofro Por causa de uma única pessoa A culpa é minha agora A culpa é toda sua Eu e a Maju sempre fomos muito amigos Mas eu percebi que era mais do que só uma amizade Eu estava apaixonado E eu não sabia o que fazer Então eu fiquei quieto por muito tempo Além de que agora os outros alunos me zoam incansavelmente Para eu fazer vídeos para o YouTube Mas eu sou forte Quero continuar nessa escola Pela Maju Ah, você estuda comigo Ah, que legal Falando nela, ela está vindo para cá Essa é eu Ah, você Lucas Oi Ontem teve a festa da escola Por que não veio? É que eu tinha que gravar uns vídeos e estudar para a prova Mentira Não tem prova esse mês O seu canal não tem nenhum vídeo novo Olha, então você era fã Você assistia todos os vídeos Você assiste o meu canal? Não fuzido assunto Você não veio por causa deles, né? Quer saber? Você deveria contar tudo para os seus pais E para os professores Você não merece ficar sofrendo por isso E por que eu perguntei isso? Ah, você não sabe Por que? É porque eu apareço triste E você não sabe o que que é Ah, tá Ah, então você disse que não lê uma fanfic Mas sabe ela inteira Oh, mano Ah, mano Como sem eles eu vou continuar sofrendo Com o que? É... não interessa Pra você, palhaço Falou? Ok, senhor estressadinho Desculpa, é que... Eu não quero falar sobre isso agora Mas você sabe que pode contar comigo Você é meu melhor amigo Nossa, olha Ah, você tá com dó de mim? Tô Obrigado Após as primeiras aulas acabaram meus sofrimentos Ah, desculpa, desculpa, desculpa Não, não, não Abre a pessoa escreveu errado Não, não foi eu que li errado Após as primeiras aulas acabarem Ah, tá, tá Meu sofrimento volta no lanche a bajuca com o namorado dela What the fuck? Desculpa Ah, é que você não leu depois, né? E a gente vai te cortar Na hora dela Oxi, quem você tá rindo? Olha, tá arrastando mesmo na minha cara O cara mais escroto do colégio Ah, você tem que ler de novo, né? Ele põe os amigos dele pra me zoar todo santo dia O ruim é que este é o último ano da escola Ano que vem acaba Com isso eu fico livre deles Mas fico sem a Maju Eu me via em um beco sem saída quando... Continua três pontinhos Ai meu Deus do céu O que será que vai acontecer? Estou tensa Eu não sei o que vai acontecer Eu não sei o que a Maju vai fazer Você é um pouco escrota na escola Como que ela vai descobrir? Tem bola de cristal Vai descobrir É verdade, eu não falhei, né? É verdade Tem dois capítulos só, tá acabando No outro vídeo que eu gravei com você Eu também fiquei tomando água numa garrafa igual a essa, não fiquei? É lógico Porque sabe o que que é? Quando você sai perto de mim Você fica com água na boca A Maju chegou chorando Lucas Maju, o que que aconteceu? Você tá bem? Eu vi o meu namorado contra a garota Eu não quero mais olhar pra cara dele Ele é um idiota Nossa, eu sabia que esse cara era um escroto Calma Vai ficar tudo bem Abracei carinhosamente pra tentar acalmá-la Meu namorado me traiu Fui contar para o Lucas E ele me abraçou Não sei porque Mas eu me sinto leve Segura Os meninos são o Lucas Na escola Mas eu não sei quem são O Lucas não quer contar quem são Nem falar pra alguma professora pros pais dele Naquela situação conturbada Eu vi uma oportunidade Talvez agora eu tente me declarar pra ela Fiquei tão animado Que nem percebi que a aula havia acabado Era hora de ir pra casa Então eu saí da sala E ia em direção ao portão de saída Quando o namorado da Maju e os seus amigos me pararam O namorado dela falou Ei moleque Vem aqui O que que você quer namorado da Maju? Falei pra ele Eu vi muito bem você e a Maju abraçados no corredor Se você pensa que vai tirar a Maju de mim Você tá muito enganado Quem tem que decidir isso é a Maju Ah beleza O Ted joga a bola com a Maju Calma vocês mas você não sabe Você vira a Maju aí O namorado é seu Quer saber? Você tá muito atrevido pro meu gosto Acho que alguém precisa te ensinar boas maneiras Ei galera Enquanto vocês ensinam boas maneiras pra ele Eu vou atrás da minha namorada Eles me encheram de porrada Caralho que dó Nossa eu apanhei muito Eles me encheram de porrada Mas quando viram outros alunos saindo Eles pararam e me deixaram ir Cheguei em casa Vou passar direto pro meu quarto Ah Luisa Luisa é minha sobrinha Tio vem cá Quero te mostrar um negócio Agora não Luisa Subi Entrei no quarto E tranquei a porta De repente alguém bate na porta Era o Ricardo Quem é o Ricardo? O meu irmão Ah Tá bom meu irmão ficou falando comigo e tal Não sei o que Desci, almocei e continuei meu dia Gravei um vídeo Postei no canal E depois fiquei pensando na vida O que eu faço agora? Acabou? Acabou Quem foi que escreveu? Ô galera Velho Achei que ia ter maior emoção Pensei que ia acontecer uma coisa muito maluca É Continua Vitória Nossa mas agora o vídeo vai terminar assim Ó então Tá decidido A gente vai fazer o fim dessa história A gente vai atuar Nós vamos ser os próprios atores E a gente vai inventar Vai ser no improviso mesmo Boa Boa Ai meu Deus Esse céu estava maravilhoso Magnífico Eu adoro o céu de bisco Ai Quem será que é? Eu não estou esperando ninguém Lucas o que aconteceu? Seu namorado Ele me bateu Eu não acredito A única coisa que eu pensei foi pedir ajuda Sua ajuda Olha Tô muito mal com tudo isso Eu tô muito machucado com tudo isso Eu sei o que fazer mais Não tem cara Me desculpa Ele é louco Ele não faz ideia Das questões dele Eu tenho... Um... 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 O que? Ai Eu tenho uma coisa que eu preciso dizer Eu... 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 Eu não sei se eu vou conseguir não O que tá acontecendo? Maria Julia Gente! É esse! Parabéns Tchau Valeu, valeu muito gostoso Ai vamos estourar o like nesse vídeo Vamos estourar o like Mereceu essa atuação Nossa AGóia por apainhação em 2008 Mas eu e você Grabei um vídeo no canal do superiorjes também Amor Desculpa, Sarah, por você ter apoiado as do meu namorado Não, que isso, até parou de doer já Inclusive, continua o fanfic lá e a gente volta pra continuar além Tem que ter um final da hora Então ó, bem pra vocês, se inscreva no canal da Maju também Obrigada, viu? E é isso Tchau